Vamos conferir agora o Destaque Musical da Semana no quadro Sintonia com a 92,7. Agora presta atenção, ontem a nossa querida Diana nos deixou, né? E eu acredito que no quadro da 92,7 de hoje com a nossa queridinha maravilhosa Paula em algo aí especialmente pra você que é super fã da Diana. Oi, Vanuza, bom dia, bom dia telespectadores e ouvintes da FM O Dia. Sextou, bebê, e começa mais um Se Liga na 92,7. Eu quero agradecer, Vanuza, a todos os nossos ouvintes, telespectadores que estão acompanhando o nosso programa toda sexta-feira. O sol para a gente na rua e fala. Paulinha, eu tô acompanhando a Vanuza, tô acompanhando o Se Liga na 92,7 que é um sucesso graças a você. O nosso muito obrigada pelo carinho. Vanuza, sexta-feira e essa semana é muito especial e a FM O Dia vai trazer uma homenagem linda nessa sexta-feira no Se Liga na 92,7. Um grande nome da música nos deixou na última quarta-feira uma grande compositora e cantora. A querida Diana, ela que ficou conhecida como uma das cantoras mais apaixonadas do Brasil. São músicas que marcaram, como essa aqui, Van. Você lembra Por Que Brigamos? Vamos ouvir. A meu amado O que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve ser da alegria Vanuza, você ouviu aí? Essa foi uma das músicas que consagrou o nome da artista Diana, Por Que Brigamos. Ela ficou conhecida como uma cantora apaixonada por conta das suas letras melancólicas e, ao mesmo tempo, músicas que deixavam os corações ainda mais apaixonados. Músicas que são letras de cartinhas. Quem nunca escreveu uma cartinha ouvindo a música da Diana? São músicas que ficarão, com certeza, para a eternidade, o seu legado, as suas canções. Aqui na FM O Dia, nós temos o quadro O Baú da FM O Dia, onde a cantora Diana é uma das mais pedidas. E é com homenagem que nós encerramos, então, o Se Liga na 92,7. Um beijo para você de casa. Sexta-feira tem muito mais. Vanuza, uma ótima semana. Diana, a nossa querida e eterna apaixonada.